Milho, 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 milho! Milho, milho! Milho, milho! Não! Milianos estúpidos! Um buraco verde! Você não cabe aí. Vai ter que tentar com alguma coisa menor! Milho, milho, milho. Milho, milho, milho. Milho, 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 milho! Olha essa pança enorme! Vocês aí, moços, fiquem longe do meu milho! Boa! Opa! Não! Estamos pretos! Pensei que tinha ido embora! Nós vamos embora juntos! Meu abdômen! Meu abdômen! Tá voltando o gominho! Graças ao milho! Valeu, sapo musculoso! Muito obrigado! Eu tava errado, cara! Desculpa, fomos maus! Eu só fiz meu trabalho! Eu nunca mais tiro sarro de paz, parceiro! Vem cá, meus pierogues! O que é isso, cara? Já chega, né? Eu não queria estragar o momento, mas nós... Ainda não pegamos o milho. É mesmo. Não pegamos nenhum milho. Mas missão não fracassada. Encontramos buraco no campo de força mileniano que eles não sabiam que estava lá. Só precisamos de uma maneira de entrar naquele buraco. Acho que pra conseguir isso, só você. Bom, preciso pegar meus bebês. Rapaz, sentiu tanta falta, meus pequenos crepas. Querem saber? Eu vou ligar pro meu pai. Planeta incrível e bom para morar. Viajei o espaço e não dá pra comparar. A Terra é fofa, é o meu estilo. Sabe, eu vou ficar aqui um tempo. Neste planeta eu posso ter amigos. E pegar muitos monstros e pegar muitos monstros. Nada vai me impedir. Acho que vou chamar a Terra de meu lar. Tchau. 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 Tchau.